Música Pola nunca bate assim Põe o álcool nunca bate assim PMD nunca bate assim Codaína nunca bate assim Catamina nunca bate assim Cocaína nunca bate assim Só a vida que te bate assim Fechei os olhos ontem Agora que os abri vi que passaram bué da anos mano Passámos tempo a definir os planos mano E não sobrou para concretizá-los mano Sempre ouvi dizer que errar é humano Mas errar é humano guerra só de vez em quando E era tão importante a gente ter um gangue Mandar no bloco ser da rua a mano ser um rambo Agora temos esse gangue uma vez por ano Nunca completo entre o condenado e o imigrante Nunca completo porque a tropa vem e a tropa vai Nunca completo porque quem morreu não volta mais E o mesmo puto contém vi com ranho no nariz Agora foge da polícia porque também quer ser fixo Puto também quer ser G agora também quer ter kit Não quer estar como eu estou mas quer fazer o que eu fiz Por mais que te pareça difícil ficares assustado A vida trata disso acredita vai dar de dobrar Olha só comprar o novo se eu estrago o carro Guido aqui não é problema e eu já não par Eu vou pensar na tua pena quando me mato no bar Eu estou a levitar Aviso ao manos que eu escrevo sim por perto E o que louvava a chapada agora diz que a gueto A pensar que anda apanhada é que fico Esperto estou a levitar Ontem estava no cap a fazer tintas lindas Ou na cama com umas pitas Bitches Incha Trintas Pintas Vintage Já ninguém levita como um gajo levita aqui Boi a seguir está aqui A pensar que isto aqui É tipo o que esses rapaz falam nesse videoclip Que a tua gala é favela máfia Little Italy Pensas com que eu ludo a pollen vai-te à guita big Vais de bole em tipo o Gui Capri a Alicia Keys Fallen Primeiro pidas fichas Depois levas com iceberg Vais ao fundo tipo Titanic Mano fica ativo ativo Não é fica crime É fica firme Sem firme O boi é firme a firme Confia nessa pontaria Enfim afina a mira Confina a tima em fibra Mano tu confirma a vida Chega de pensar na boquinha Se os visa visa Uma ficha limpa é fila Para quem limpa a frida O que define o King É ter afim quem siga E o permite por mim Mas chega o fim do dia Passámos do Kinder ao Tinder Depressa demais E acordei que a tua notícia Nos telejornais Então avisa o Mano Busca tocar compadre E que chega dessa merda De acordar com grada Porque não temos idade Para acordar tão tarde Agora levitar Aviso o Mano Chus que eu sim por perto E o reluco abaixabado Agora diz que é gueto A pensar que a tua banhada É que fica esperto Estou a levitar Ontem estava no campo A fazer fintas Lindas Lá na cama com umas pintas Bitches Incha Trindas Pintas Vintage Levitar Aviso o Mano Chus que eu sim por perto E o que levava a chapada Agora diz que é gueto A pensar que a tua banhada É que fica esperto Estou a levitar Ontem estava no campo A fazer fintas Lindas Lá na cama com umas pintas Bitches Incha Trindas Pintas Vintage Lá na cama com umas pintas